Porque antes não tinha problema nenhum, as pessoas casavam uma vez só, não tinha nem divórcio. Agora, com o divórcio, porque o amor às vezes acaba, para começar em outro lugar, e aí tem a segunda família, terceira família, tem filhos do primeiro, do segundo, e isso é uma grande complicação. Falando uma linguagem popular, um grande samba, que não é uma grande... Um mosaico. E aí o que fazer com isso? Cada caso é um caso, mas o ponto de partida, o ponto de referência para responder a esta ou qualquer outra é, tem a legítima. Há que se respeitar a legítima, que é 50% do patrimônio, que é a minha liberdade de dispor disso. Então, é isso que se pode fazer, e é sempre conveniente fazer um testamento também, e a vantagem do testamento é que é um ato unilateral, e sendo um ato unilateral, você pode refazê-lo quando quiser. e eu vou fazer um ato unilateral, 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 e eu vou fazer um ato unilateral,